O que não é meditação? O que você poderia dizer assim, as pessoas confundem muito meditação. O que não é meditação? Que as pessoas acham que estão treinando meditação, mas não estão. Ah, acho que hoje em dia tem tanto estereótipo, né, que às vezes a gente vê uma matéria ou ouve que alguém falou e tal e já acredita que aquilo, é verdade, não quero nem entrar na área de fake news, não é isso, mas é só que assim, às vezes a gente, a primeira ideia que chega, a gente já acha que aquilo é real, que aquilo é verdade. Não sempre é bem assim. Então, em relação a qualquer coisa, vale a pena você investigar um pouco, se informar e se informar com quem é qualificado na área, né? Algo que eu vejo que muitas vezes é associado e que não está muito correto, é como se a meditação fosse uma espécie de momento de relaxamento e não tem nada a ver, não é nada disso, né? E esse mesmo estereótipo que nós dois comentamos de que fosse uma coisa parada, também não é. Sim. É só que às vezes a gente tem que ter um entendimento maior e aí que veio o momento de cada um. Certamente, a Mel, de 15 anos, não estava no seu momento de curtir uma prática de meditação. E não é nem pela idade, eu já tive alunos bem novos que curtiam muito a prática completa e essas técnicas que são as finais na prática, como se fosse o coroamento ali da aula, né? O final, as técnicas de mindfulness e meditação. Então, não tem a ver com idade, não tem a ver com nada. Eu não associaria a nada nesse especial, acho que é cada uma, cada pessoa uma história única, né? Enfim. Mas eu percebo isso também, que as pessoas confundem relaxamento com meditação, que as pessoas confundem que é só sentar, fechar os olhos e ficar pensando na vida. Sim. E acham que estão treinando meditação. Também. A própria palavra confunde, né? Porque, desculpa, meditar é na água e pensar. Então, aí que a gente... É engraçado porque essa metodologia é totalmente prática, mas a gente sabe que precisa ter um tanto de estudo para compreender melhor a prática e para poder progredir mais. Então, quando a gente estuda um pouquinho, vê que começa ali de cara por uma tradução errada, né? Então, a palavra no seu original... Não vou nem me adentrar em assuntos muito nerds, senão... Agora vai! O significado dela nem era... Nem seria meditar. Ou seja, a ideia, a técnica não é meditar no sentido de pensar. Mas é uma palavra muito difundida. Então, ficou assim, né? E, na verdade, é o oposto. Na verdade, é justamente parar de pensar. O que é altamente difícil hoje em dia, cada vez mais que a gente tem... Tipo, eu estou falando com vocês, estão entrando pop-ups aqui de pessoas falando comigo. Tipo, então, é dispersão constante, né? Dispersão constante. O tempo todo. E, então, nesse mundo é difícil pretender não pensar em nada. Mas está ali o treino, né? Sim.